Cuscuz na dieta low carb e cetogênica? Mas isso é possível? Bom, receita de cuscuz é o que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. O nome é Rônen, sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho, e hoje vou te ensinar a fazer um cuscuz fake que se encaixa perfeitamente na low carb e na cetogênica. Originalmente, esse prato em sua origem era feito com sêmula de trigo, porém, aqui no Brasil ele se popularizou sendo feito de outras formas, por exemplo, com farinha de milho ou farinha de arroz ou até mesmo tapioca. Então, tem diversas variações de como é feito esse prato cuscuz. Mas como você percebeu, nenhuma dessas versões originais, seja com milho, seja com tapioca, seja com farinha de arroz, seja com sêmula de milho, nenhuma delas é pobre em carboidratos, muito pelo contrário, né? Então, não se encaixa numa dieta low carb ou cetogênica, nenhuma dessas variações. Inclusive, o Gui gravou um vídeo só sobre isso, que vai estar linkado aqui na descrição. Ele entra mais nessa parte de analisar as quantidades de carboidratos, os nutrientes de cada uma dessas variações do cuscuz. Eu aqui, então, não vou me aprofundar disso, vou simplesmente ensinar pra você como fazer uma receita que lembra bastante o cuscuz marroquino, a versão que não é tão tradicional aqui no Brasil, do cuscuz marroquino, é mais famosa fora do Brasil, que seria aquela feita com sêmula de trigo, e eu vou ensinar como que faz a versão low carb e cetogênica dela. Independentemente do nome, no caso aqui a gente vai chamar de cuscuz fake, porque lembra o cuscuz marroquino, mas é claro que não é exatamente, né? Assim como todas as receitas, a gente adapta uma coisa ou outra pra transformar em low carb ou cetogênica, aqui também é uma adaptação que, independentemente do nome, fica muito, muito gostosa. E recomendo que você não só assista o vídeo até o final, pra aprender a fazer essa receita, como também faça a receita na sua casa, porque você vai gostar muito. É um ótimo acompanhamento pras suas refeições, pras carnes, enfim, pro que você for comer, esse é um ótimo acompanhamento, então vamos lá ver como é que se faz. Pra fazer o nosso cuscuz fake low carb e cetogênico, a gente vai precisar de um seguinte, uma panela com azeite e aí nós iremos refogar a cebola inicialmente. Cebola começou a dourar, a gente vai adicionar um pouquinho de alho picado e vamos refogar o alho até ficar do nosso gosto. Refogou um pouquinho o alho, então a gente vai adicionar couve-flor. Aqui eu tenho couve-flor processada, repare como ela fica em grãos pequenos, tá bom? Não é pra deixar ela líquida, é pra deixar ela assim em grãos pequenos e a gente vai misturar. Aqui eu tenho uma couve-flor grande, tá? Você não precisa necessariamente misturar tudo ali na nossa panela, mas pelo menos é uns 300 gramas de couve-flor, fica legal. Aí a gente vai refogar aqui na panela por cerca de 3 minutos, mais ou menos, 3, 4, 5 minutinhos, misturar bem com o alho, com a cebola, deixar refogar um pouquinho e aí a gente vai adicionar os outros ingredientes, já vou falar o que eu vou usar. Agora vamos colocar alguns temperos aqui. Primeiro, eu separei aqui meio limão. Também uma porção generosa de salsinha e cebolinha. Você poderia utilizar outras ervas, mas essas ervas frescas vão muito bem aqui. Também uma boa quantidade de azeitona verde e azeitona roxa picadas. E aí vamos refogar, deixar cozinhando aqui por mais alguns minutinhos. Depois de mais alguns minutinhos, terminando de cozinhar aqui o nosso cuscuz, a gente vai fazer a finalização. O que eu vou usar? Eu vou usar aqui amêndoas laminadas douradas. Eu mesmo dourei, elas não eram douradas, mas eram laminadas. Vamos utilizar também um pouquinho de tomate e alho confit. Esse tomate e alho com berinjela eu ensinei a fazer num outro vídeo aqui do canal. Vou deixar ele aqui linkado na descrição pra você. E vamos também colocar um pouquinho de queijo fetá ou ricota. Nesse momento a panela já pode estar desligada, tá bom? A gente vai simplesmente misturar os ingredientes e servir. Já venho mostrar como é que ficou no prato. Bom, mais uma vez você viu que essa receita é bem simples de ser feita. É bem gostosa. Ela fica com uma consistência bem interessante. Já vou provar aqui. E fica muito saborosa devido a essa combinação toda de temperos, né? Eu vou deixar a quantidade de carboidratos dela aqui na descrição. E vou também lembrar que você pode fazer ela com outros temperos que você preferir. Tomate seco vai muito bem nessa receita aqui também. Então, se você tiver, quiser usar o tomate seco, pode ficar à vontade pra usar. Se não quiser usar algum dos temperos ou ingredientes que eu usei, também pode se sentir à vontade pra adaptar pra você. Da mesma forma que eu adaptei essa receita pra transformar ela em low carb e cetogênica, você pode adaptar pra sua preferência. Se você gosta de receitas, gosta de se arriscar na cozinha, ou mesmo se você não tem nenhum jeito na cozinha, vale a pena conhecer o nosso livro físico de receitas. Porque aqui você vai encontrar receitas pra todas as ocasiões do dia. Fé da manhã, almoço, jantar, sobremesa. Tem acompanhamentos como esse, tem saladas, tem molhos, tem até mesmo drinks. E além disso, são receitas que são super fáceis de serem feitas. Então, se você não tem intimidade com a cozinha, ou se você tem, mas quer algo prático, você vai encontrar aqui. Já se você quer algumas receitas um pouquinho mais bem trabalhadas, uma sobremesa mais bem elaborada pra um almoço em família, você também vai encontrar essas receitas aqui. Todas com passo a passo e todas que na hora de fazer podem ter muitos passos, mas são tão fáceis que até eu consigo fazer. Então, recomendo muito que você adquira o seu exemplar. Tá com frete grátis no link aqui da descrição. Tendo dado esse recado, vamos experimentar essa maravilha. Bem gostosinho, esse gosto de azeitona misturado com esses temperos, misturado com a couve-flor, fica algo bem interessante, bem gostoso. Recomendo que você tente. Lembra bastante a receita de arroz de couve-flor, mas o arroz de couve-flor não é tão temperado quanto essa versão de cuscuz fake que eu fiz aqui. Vou deixar a receita do arroz de couve-flor aqui na descrição e a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Aqui do lado vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito e tem também a foto minha e do Gui ali no canto da tela para você se inscrever no canal ou então você pode clicar no botão vermelho abaixo do vídeo também para se inscrever no canal e não perder nenhuma das próximas receitas ou dos vídeos que a gente solta com estratégias sobre low-carb, cetogênica e jejum. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!